Muito bem, alô amigos, amigas do YouTube, sejam bem-vindos aqui ao canal da Natal Host. Vou trazer mais um tutorial bacana e esse aqui é bem específico. Antes de ir para o tutorial, vai aí no vídeo aí, por favor, e deixa aquele joinha bacana aqui no nosso tutorial, tá ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Natal Host, inscreva-se já. Aqui você vai encontrar tutoriais, videoaulas completas de administração completa da tua rádio online, da tua rádio comunitária. Dicas importantes, instalação, configuração, Rádio Boys, Zara Rádio, entre outros tutoriais imperdíveis. Tudo completo aqui para a tua rádio. Você vai encontrar aqui no canal da Natal Host. Pesquisando sobre o painel Vox, esse é o painel mais completo hoje no mercado. E você vai encontrar ele 100% atualizado com conteúdos completos, live para as redes sociais, programas e programetes para usar um Auto DJ. Ou fazer download. Você vai encontrar músicas, vinhetas, vinhetas chamadas grátis direto aqui no painel. Você vai encontrar acervo MP3 e muita, muita, mas muita coisa boa. Muitas ferramentas completas aí. Inclusive a própria ferramenta de alinhar todas as tuas músicas e tirar possíveis erros. Vem conhecer o painel da Natal Host, o painel Vox HD. Aqui no canal tem mais, mas muitas videoaulas sobre o painel. E você pode tirar alguma dúvida direto com o nosso suporte. Ok? Para quem é cliente da Natal Host, veja as videoaulas com atenção. Se não estiver na videoaula, manda a tua pergunta lá no suporte da Natal Host. Que a tua pergunta pode se converter também em tutorial. Tá ok? Bem, vamos lá. Você vai entrar nesse painel aqui. Preste atenção. Para você entrar nesse painel, principalmente quem é cliente da Natal Host. Procura aí dados do seu streaming ou dados de administração da sua rádio. Depende muito do pacote que você fechou. A Natal Host manda no e-mail e no WhatsApp. Se não estiver no e-mail, vai estar no WhatsApp. Se não estiver no WhatsApp, vai estar no e-mail. Preste atenção. Leia com calma. Lá vai ter link do painel. Vai ter usuário, que é a porta. E depois vai ter a senha. Quando você clicar no link, você vai vir para uma página como essa. Mas não exatamente do jeito que está aqui. Lá vai ter uma janela de login. Você vai colocar a porta e vai colocar a senha e vai entrar aqui. Tá ok? Pois bem. Fez o login. Então vamos agora ao tutorial. Você quer o quê? Você já tem toda a programação montada. Eu tenho um vídeo que eu vou postar aqui no canal amanhã. Eu ia postar hoje, mas eu resolvi adiantar logo esse. Então, eu montei uma programação. Tem toda uma programação montada com os programas, com as vinhetas, com os comerciais, com a hora certa. Porém, eu quero retirar e adicionar um novo comercial ou chamada. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar. O primeiro passo é você colocar essa chamada, esse comercial, no seu painel. Eu tenho aqui como exemplo, eu quero adicionar essa chamada aqui do mercado pago, que eu acabei colocando uma chamada errada no painel. Eu coloquei uma desatualizada. E quero adicionar essas outras aqui, ok? Essa daqui eu vou colocar direto da chamada em uma pasta específica. E essas daqui eu vou colocar em outra pasta específica, que é doação de órgão em setembro, dia da primavera, início da primavera e setembro amarelo. Essas que eu quero utilizar. Pois bem, você tem que pegar essas chamadas e colocar no painel. Como colocar? Vem aqui no painel. Vem aqui em escolher uma ação ou executar uma ação. Vem aqui em gerenciar músicas. Gerenciar músicas. Aqui você vai ter todas as pastas que foram criadas, possivelmente, né? No meu caso aqui, essa aqui que eu vou colocar a chamada lá do mercado pago, que será essa daqui. Vou colocar essa chamada aqui. Você clica nela, presta atenção, clica nela. Quando você clicar nela, vai carregar aqui tudo que tem dentro dessa pasta. Aqui tem o mercado pago HD. Eu vou primeiro deletar essa aqui, para eu não me confundir. A chamada que você não for usar mais, você deleta do painel. Agora, presta atenção. Uma dica importante, uma informação importante. Não é nem dica, é informação. Quando você deletar uma chamada, uma vinheta ou qualquer outra coisa, deletar do painel, Se ela estiver em alguma playlist, você vai ter que ir naquela playlist e remover de lá. Pois, pode ser que o painel, na hora que chegar nessa chamada e ela não estiver mais no painel, o painel pode se desligar automaticamente e assim tirar a tua rádio do ar. Eu vou aqui deletar, mercado pago HD. Aqui nela, eu vou clicar aqui nesse botão, nesse xzinho, nesse x aqui, tá? Clico no x. Deseja realmente remover esta música. Ele fala música, só que a gente sabe que é uma chamada, né? Tudo bem. Tá um ok. Música é removida com sucesso. A gente sabe que é uma chamada, não é uma música. Porém, o painel trabalha com questões de músicas. Vou atualizar. Pra você também atualizar a pasta, você vem aqui nela, ó. Tá aqui uma vassourinha pra limpar todos os caches. Você faz esse procedimento também. Atualização de cache em segundo plano. Por favor, aguarde um instante. Atualizar. Pronto. A pasta tá na aberta. Eu vou vir aqui, ó. Enviar arquivo. E vou selecionar aqui o arquivo que está lá no meu computador. Que será o novo comercial do Mercado Pago. Tá aqui. Eu vou colocar aqui visualização em lista, como eu gosto. Exibir lista. Pronto. Cadê Mercado Pago? Essa daqui. Enviar. E ele já subiu. Pronto. Aquelas chamadas lá que eu quero adicionar na programação. Eu vou colocar elas numa nova pasta. Ok? Então deixa eu me ver aqui. Não tem pasta. Eu vou criar aqui, ó. Criar pasta. Aí eu vou dar um nome. Chamadas. E dou um ok. Pasta criada com sucesso. Eu vou aqui, ó. Em chamadas. Clico nela. É importante que você tenha que clicar nela depois de criado. Venho aqui em enviar. Selecionar. E agora eu vou selecionar todas elas que eu quero que rodem na grade da rádio. Todas essas daqui. E vou apertar em abrir. Enviar. Enviar. O primeiro passo é você adicionar tudo ao painel. Fechar. Vamos clicar aqui em chamadas. Ele não está mostrando ainda. Eu vou aqui na vassourinha para atualizar o cache. Ok, ó. Todas as chamadas aqui. Pois bem. Pronto. Já subiu os comerciais. Já subiu as chamadas. Vem aqui em escolher uma ação novamente. Vem aqui agora em gerenciar playlist. Gerenciar playlist. Aqui eu tenho algumas playlists criadas. Você tem que ir exatamente na playlist que você quer editar. No caso aqui é programas diário. Eu vou aqui, ó. Escolher uma ação. Primeiro passo que eu tenho que fazer é remover todos os... Todo o comercial que lá que eu deletei, né? Do mercado pago. Mercado pago HD. Então eu tenho que remover aquele... Tenho que remover logo da playlist. E nesse caso aqui, como eu vou remover uma chamada específica. Vem aqui do lado direito, ó. Escolher uma ação. Gerenciar. Automaticamente vai abrir a playlist. E agora eu vou aqui procurar as chamadas e vou remover dessa grade. E agora eu vou aqui. E agora eu vou aqui. Muito bem amigos, olha só Removi Onde tinha mercado pago Eu removi A chamada mercado pago Eu vou aproveitar aqui Já vou logo salvar ela Porque caso de algum problema Eu já vou ter essa parte aqui Já salva Então depois de remover os comerciais Depois de remover o comercial Que você quer retirar ou chamada Eu recomendo que você salve Apertando o botão ali salvar Onde eu apertei Vou abrir ela e gerenciar novamente Na playlist Escolhi uma ação e gerenciar Pois bem, como adicionar A nova chamada No caso aqui, observe Presta bem atenção que isso aqui Pode ser que seja uma matemática para você Para mim é Observe que No meu caso aqui Eu programei ela Meus comerciais são 3 a cada bloco Aonde só tem 2 Eu vou adicionar Onde tem só 2 comercial Eu vou adicionar O O novo comercial Você pode escolher em qual bloco Depois de qual bloco você quer adicionar Os blocos que eu falo São esses aqui em amarelo Ou os programas Tá? São esses daqui em amarelo O bloco que eu falo São esses No caso aqui Depois desse bloco aqui Tem só 2 comerciais Então eu vou adicionar aqui Agora preste atenção que Aqui tem uma numeração No início Número 35 e 36 Eu vou voltar do início Para mostrar a vocês aqui Por exemplo Tem 1, 2, 3 Todo o conteúdo da playlist Ele vai seguindo por ordem numérica Essa ordem numérica Vai alterando Conforme você for adicionando Ou removendo Alguma Algum desses itens aqui Seja No meu caso aqui Em amarelo Em laranja Tá Tá vinheta Em azul Tá o comercial E esse aqui Esse aqui que tá branco É também É também uma vinheta Tá? Esses daqui ficam De cores Porque eu usei o módulo Configurar Configurar Vinheta e comercial Que tem no painel Não tem problema Não é questão de cores Eu quero que você entenda o seguinte Independente de qualquer arquivo Desse aqui Que você retirar Ou remover Essa numeração aqui Será alterada Essa numeração Que você tá vendo aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 E vai até Tem quantos conteúdos Na playlist Tem 262 Arquivos Dentro da playlist Então Isso aqui são arquivos E ele fica na ordem Que você for adicionando Tá certo? Então vamos lá O comercial Eu vou adicionar Conforme eu falei Onde tem dois comerciais Então eu vou aqui Em comercial E vou aqui Em mercado pago Cadê? Spot mercado pago Tá aqui ó Spot mercado pago É esse aqui Eu vou só conferir Vou apertar o player Pra eu ouvir Sua vida financeira De um jeito simples Gerencie tudo De um só lugar Com mercado pago Do seu bolso À suas vendas A conta que mais rende No Brasil Desde o primeiro dia Seu dinheiro rende É esse aqui Pronto Presta atenção Eu quero que ele caia Aqui embaixo Do esporte IPTV Né? 2023 Então eu vou adicionar Pra ele Eu vou mandar o comando Pra ele Pra ele cair Na posição 3 Presta atenção Vem aqui no mercado pago Vem aqui nesse botão verde Ó Adicionar Na posição Ok? Adicionar na posição Clico Aqui E dou a posição 3 Dou um ok E observe que ele caiu Exatamente Aqui Abaixo do IPTV Ou seja Ele não ficou Número 3 Mas sim ficou Número 4 Deu pra compreender Né? Novamente aqui ó Tem 2 Número 9 Eu vou adicionar ele Na Pra cair abaixo No caso ele não cai Na posição Ele cai abaixo Do número Que você tá Identificando pra ele Vou adicionar o 9 E ele vai cair Abaixo do 9 Observe aqui Que ele caiu Novamente Você coloca Na posição Que você quiser Eu quero que você Entenda que Nesse nosso caso aqui Provavelmente Pra quem é cliente Da Natal Host Vai tá desse jeito Esse em amarelo É o programa Tá? Tá aí Tem até o nome Você pode identificar Pelo nome Depois Você pode identificar Também o nome Da sua vinheta E os demais nomes Dos seus comerciais Então você pode colocar Aonde você quiser Na posição Que você quiser Ok? Vamos aqui novamente 21 E 1 21 Vou digitar Posição 21 Dou um ok Ou dou um enter E ele caiu aqui Se tornando a posição 22 Vamos ver aqui Novamente Mais um 39 Ele vai Eu quero que ele caia Entre a 39 E a 40 Então eu vou adicionar 39 Observe que aqui A vinheta WRB gospel Tá na posição 40 E o último comercial Tá no spot Anuncie na WRB Número 39 Então eu vou colocar aqui 39 Opa 39 Já digitei 35 Só que é 39 Dou um ok E observe Que a chamada Mercado Pago Ficou na posição 40 E a vinheta Foi pra posição 41 É aquilo que eu falei Mais ali atrás Conforme você for adicionando Ou removendo A numeração aqui Vai sendo alterada Tá Mas isso daqui Essa numeração Ficou muito fácil De você adicionar Com essa Com essa opção De adicionar A posição Ficou muito da hora Ficou muito bacana Mais um aqui Número 51 Eu vou adicionar Todas Aonde Só tem duas chamadas Número 51 Agora ficou 52 Ela ficou na posição 52 Deu pra entender né Não entendeu Por favor Veja o vídeo Do início Ou da onde você Quer entender E veja novamente Com calma E é só ir fazendo Que vai dar certo A partir desse momento Eu vou adicionar O restante aqui Só que eu não vou falar mais E vou deixar o vídeo Um pouquinho mais rápido Que é pra não deixar O vídeo gigante Ok Não deixar o vídeo Muito longo E aí Vou adicionar E aí Vamos lá E aí Muito bem, eu já estou já na parte final, 237, essa é a posição, já estou na parte final da playlist Lembrando, eu vou dar uma dica bem legal para vocês, prestem atenção que essa dica é importante também Se você colocar a chamada, o comercial, seja lá o que você quer adicionar, se você colocar em uma posição errada É só você vir aqui nesse X, do lado da chamada, na chamada, no arquivo que você colocou na posição errada Ou você pode remover e adicionar novamente, aliviar no número da posição Ou você pode pegar ela, segurar e arrastar, certo? Essa é uma dica boa também Posição 255 Não tem erro, é só fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, ver direitinho Posição 267 E você fazer aí Você lembra que eu falei que todo o conteúdo da playlist estava em 262? Já alterou, né? Já vai, já vai ultrapassando 267, coloquei aqui, foi para 268 E a última aqui que eu vou colocar é em 278 278 Ó, está aqui O total é 283 arquivos agora na playlist Adicionei minha sequência, salva aqui no botão salvar Perfeito Agora aquelas chamadas extras que eu quero adicionar na grade Como eu vou adicionar? Lembre-se, você tem que remover da playlist as chamadas que você não quer Eu vou adicionar aqui umas chamadas de setembro Então eu venho aqui Essa forma aqui de você adicionar é bem simples Eu vou aqui em gerenciar a playlist de novo Gerenciar Eu vou querer que essa chamada de setembro, ela caia aqui no meio do bloco Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um, dois, três Eu vou pedir para ele mandar a cada três arquivos Um exemplo Ou então no final do bloco Então a cada quatro arquivos Ele vai ler tudo Incluindo o próprio programa Cada quatro Vamos lá Vamos para a prática Aqui na playlist você vai vir aqui em escolher uma ação E adicionar músicas Aqui essa opção de adicionar músicas Você pode usar como comercial Pode usar como vinheta Pode usar como vinheta Chamadas Como você quiser Eu falo sobre essa ferramenta aqui no vídeo que eu gravei anteriormente Quando eu montei essa grade aqui Vou dar um exemplo Vamos clicar aqui No caso aqui eu vou adicionar as chamadas Todas as chamadas que estão aqui São setem no total Eu quero que ele execute uma chamada A cada No caso eu contei lá Quatro Não foi? Foi Então eu quero que ele execute essa chamada A cada quatro músicas Aqui ele fala Músicas Aqui se você selecionar minutos Você vai botar a cada quatro minutos Não vale Não dá certo Eu recomendo que você trabalhe dessa forma assim Porque a cada quatro músicas Ele vai contar tudo que está lá na playlist Um a cada quatro Aí está vendo aqui Somente músicas Como eu estou trabalhando uma playlist que não contém músicas E sim programas E sim vinhetas comerciais Então eu quero que ele faça o que? Marque isso aqui Em todo o conteúdo da playlist Marque isso daqui Ele vai ler tanto Tanto os programas Como os comerciais E as vinhetas E hora certa Tudo que tiver na playlist Ele vai ler Se você marcar aqui músicas Ele vai ler só músicas Porém É aquilo que eu falei Lá na playlist a gente não tem música A gente tem comerciais E programas Né? Hora certa e etc A gente não tem músicas lá Eu recomendo Nesse caso Em todo o conteúdo da playlist Um a cada quatro músicas Só que a gente não sabe que é músicas Mas sim em todo o conteúdo da playlist Marque isso daqui Configurar Pronto Vamos ver lá Aqui a playlist Vamos gerenciar ela Para abrir a playlist É só vir aqui em gerenciar Sempre E vamos verificar aqui Setembro Caiu a cada quatro É Então nesse caso aqui Eu vou arrastar ela para cá Vou arrastar ela para cá Para o mercado pago Você arrasta Ela vai cair Aí você tem que arrastar ela E posicionar Onde você quer Que ela seja reproduzida Eu quero que ela seja reproduzida Sempre no final Dos comerciais Tá vendo aí É só você arrastar ela E soltar na posição Que você quer Deu para entender né Eu vou fazer isso daqui Você faz o seu aí Eu vou deixar o vídeo Um pouquinho longo Que é para não Deixar O vídeo um pouquinho rápido Que é para não deixar O vídeo muito longo O tutorial muito longo Mas é só você fazer Do jeito que eu estou fazendo Você pega A chamada Tá vendo aí Setembro amarelo né Vou arrastar ela E soltar aqui Antes dessa vinheta E antes do programa Ok Simples assim Muito bem Pronto Já está tudo na sequência Que eu quero Deu para entender aí né Pessoal Deu para entender Né Uma dica também Ah eu quero adicionar A hora certa Para a gente finalizar O tutorial É só você fazer O mesmo procedimento De contagem Aqui do tempo Onde você quer Colocar a hora certa Você vê aqui ó Você vem aqui Em adicionar a hora certa Aí ó Inserir Numa posição Aí você vê lá Em qual posição Você quer lá E adiciona O número aqui E escolhe o tipo De hora certa Masculina ou feminina Tá Simples assim Eu não vou colocar A hora certa Nessa playlist ainda Porque Depois eu vejo Aí você vê aqui Em qual Em qual número Você quer adicionar A hora certa E Vem aqui Adicionar E marca lá Como eu falei Inserir Em uma posição Ok Marca aqui Escolhe o tipo De hora certa E dar o número Para onde quer Que caia a hora certa Ok amigos Bem Eu acho que está Bem explicado Antes de tudo Deixa eu salvar Logo aqui Para não perder Essa playlist Pronto Salve sempre Ok Fez as alterações Fez as alterações Na playlist Se essa playlist Estiver no ar E o painel Estiver funcionando Normalmente Na próxima vez Que ela reiniciar Ela vai já Com a alteração De vocês Certo Ah eu não quero Que Não quero esperar Quero colocar logo A playlist no ar Quero colocar logo A playlist no ar Para ela tocar Logo o que eu fiz As alterações Então você vem aqui Escolher uma ação Ou executar Vem em informações E procura a opção Aqui ó Recarregar Playlist Certo Eu não vou apertar aqui Porque senão vai recarregar Aqui vai reiniciar A programação Dessa rádio E não é isso Que eu quero no momento Eu vou esperar Na próxima Amanhã no caso Que essa playlist É uma playlist Única por exemplo É Eu vou esperar Ela entrar novamente E ela já vai entrar Com a nova programação Se você tiver Mais de uma playlist Com vários programas Assim Você pode fazer Normalmente E salvar E esperar Que quando ela iniciar Ela vai iniciar Com a nova alteração Tá ok Bem Eu acho que é isso Eu acho que ficou Bem claro Esse tutorial Não esqueça De deixar o seu joinha No nosso vídeo Isso é muito importante Tá Se você que não pode Compartilhar Ou não quer compartilhar Deixe pelo menos O joinha Porque automaticamente O YouTube Já vai compartilhar Para outras pessoas Certo Se você não é inscrito No canal da Natal Host Inscreva-se E ative o sino De notificações Para não perder Nossos tutoriais Ok Ainda não tem Esse painel aqui Entre em contato Com a Natal Host Ou WhatsApp E a loja Vai estar aí Na descrição Lembrando Quem faz o pedido Lá na nossa loja Confirma o pagamento Lá direto Na central do cliente Já recebe os dados Do streaming Para a liberação Do site É só entrar em contato Com o suporte Ou antes de assinar Entre em contato Com o suporte Tá ok Tire suas dúvidas Antes Caso você tenha dúvidas Um grande abraço A todos vocês Vai aparecer um tutorial Bem bacana Que eu recomendo Que você veja também Sobre aqui o painel Meu muito obrigado E até a próxima Vídeo aula Aqui no canal Da Natal Host Vídeo aula Vídeo aula Vídeo aula Vídeo aula Vídeo aula Vídeo aula Obrigado.